A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Incessantemente devemos buscar os recursos restabelecedores para que haja equilíbrio, para que haja luz, para que haja serenidade, para que nós, espíritos viajantes do cosmos, possamos encontrar o sentido da vida e através desses recursos naturais que Deus concede a cada um de nós, meu caro ouvinte, nós assim permanecemos diante dos estímulos naturais que nos convidam a reconsiderar, a ressignificar as nossas condutas, o nosso pensamento. E se assim desejarmos, utilizando dos recursos da vontade, do interesse, também realizarmos a proposta de crescimento espiritual, de reforma íntima, com a coragem de enxergarmos a nós mesmos. Lidamos naturalmente com essas conexões do mundo espiritual que se vincula aos processos físicos, numa comunhão constante. e nós estamos aqui inseridos nesse recurso natural como proposta educativa para alcançarmos a herança do amor de Deus, a conquista do entendimento, os instrumentos que possam fazer valer para cada um de nós os motivos da nossa perspectiva de alcance da felicidade. Mas nós somos assim, ainda obras inacabadas, realizando propostas de ensaios, de escolhas, equivocando-se, ora ali, ora acolá, para reconsiderar. E criamos condições de prejuízo para nós mesmos, quando nos afastamos de Deus. É o que acontece quando criamos a região do umbral. Meu caro ouvinte, você sabe o que é o umbral? Esclarecendo o conceito. O umbral, meu caro ouvinte, ocorre de acordo com o pensamento. O umbral é uma região em torno do orbe celeste, no mundo espiritual. É aquilo que o nosso pensamento produziu durante a encarnação. Quanto mais estivermos presos à matéria, às paixões e emoções, mais denso será o nosso perispírito. Essa densidade vai determinar qual local estaremos associados, desde já, conectados à pátria espiritual. E assim, consequentemente, ao retornarmos para lá. Muitos não se dão conta do seu retorno ao mundo espiritual. Isso ocorre por conta do perispírito estar ainda preso ao corpo físico. Assim, ao desencarnar, o indivíduo fica no ambiente no qual o seu pensamento está alinhado. Sentimentos que nos aproximam da condição animal nos farão mais ligados a espíritos da mesma energia. Não existe um tempo determinado para o desencarnado permanecer no umbral, pois seus pensamentos determinam onde você viverá. Ao se conectar com energias positivas, o espírito se liga a lugares e almas na mesma sintonia. O espírito Lízias, amigo e mentor de André Luiz, no plano espiritual, nos relata sobre o porquê da existência do umbral. Abre aspas. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço desta lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima, há prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, é assim, meu caro ouvinte, que esta região em torno da crosta terrestre do mundo espiritual é criação nossa do pensamento invigilante, do pronunciamento das palavras de baixo calão carregadas de ódio das nossas intenções mais íntimas, muitas das vezes inconscientes, que sequer ainda abordamos por não conhecermos totalmente a nós mesmos, e que o pensamento, associando-se ao fluido cósmico universal, estabelece conexões e formação de partículas, adensando-se em condições de sintonia. O ministro Flacos, no livro Libertação, logo no capítulo 1, faz uma palestra extraordinária ensinando-nos acerca desse local. Ele diz, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ansiosamente a alma encarnada, amparando-a com a limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos, que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então veja, meu caro ouvinte, a explicação do ministro Flacos está nos dizendo que essa faixa vibratória estabelece conexão completa com as mentes dos encarnados. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano, em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados. E nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. É o que nós encontramos na nossa experiência em reuniões mediúnicas, quando irmãos desencarnados são trazidos pela proposta do trabalho de amor do Cristo e seus mensageiros para trazerem suas impressões. Eles vêm nos evidenciar toda essa conexão e vêm nos dizer que se alimentam mentalmente de nós mesmos, encarnados que ainda nos mantemos vinculados às propostas e excusas que vivemos. Então, a reunião mediúnica é sempre um horizonte dilatador para nós enxergarmos a nós mesmos e verificarmos o que existe em nós que ainda estabelece condição a esse monumental horizonte que vivem os seres humanos desencarnados alimentando-se dos equívocos humanos. E eles se justificam que estão lá por vários motivos. É o que o ministro Flacos explica. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domínio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações depois da morte esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina estimulando o poder autocrático da inteligência em submissa e orgulhosa buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio da revolta da vaidade e da criminalidade como se o planeta em sua expressão inferior lhe fosse paraíso único ainda não integralmente submetido a seus caprichos em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos é que confinados ao berço de cabroso da ignorância em que o medo e a maldade com inquietudes e perseguições recíprocas lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo não se apercebem da situação dolorosa que se acham mas não saia daí meu caro ouvinte porque esse relato acerca das condições do mundo espiritual será a nossa abordagem no segundo bloco participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos voltamos agora para o segundo bloco hoje mais uma vez com a participação do internauta é a nossa querida patrícia vieira da cunha de petrópolis do semica centro espírita missionários da caridade ela gostou muito da nossa participação do programa com relação a vida mental e alimentação então ela vem perguntar na sua opinião qual o papel da casa espírita na abordagem divulgação e vivência desse tema alimentação consciente e sustentabilidade consideramos assunto como este querida patrícia de suma relevância pois o papel da casa espírita é agir como o núcleo transformador da sociedade a partir da transformação e reforma íntima de cada um de nós pela educação do espírito e uma segunda pergunta da patrícia quais seriam os fatores que tem afastado esse tema do debate do movimento espírita vejo que a questão espiritual dos animais ainda é pouco discutida salvo honrosas exceções que tem buscado colocar luz sobre o tema gostaria de ouvir o comentário de vocês com certeza querida amiga os assuntos de relevância são relatados por cada núcleo espírita que tem dentro dos seus propósitos voltados para as condições que este mesmo grupo de encarnados apresenta com um compromisso já planejado junto a espiritualidade que nos dirige de horizontes mais profundos esses assuntos de relevância espiritual de todos nós exigem interesse vontade e perspectiva de receptividade para nos dispormos a este concurso são realmente raros os que se dispõem ao estudo e ao trabalho com perseverança determinação consciência e boa vontade no propósito de crescimento e libertação dos atavismos que nos permitimos ao longo de muitas existências da personalidade através da reencarnação então é assim que vamos nos encontrar dentro do propósito da casa espírita exatamente com aquele grupo de encarnados e os desencarnados que estamos levando a novas perspectivas e horizontes então vamos buscar sim nessa doutrina libertadora todos os recursos favoráveis de instrumentos de entendimento que nos facultem a nossa reforma íntima muito obrigado pela sua participação e exatamente o que estamos conversando sobre as conexões do mundo espiritual mais denso que estabelece conosco esses recursos de interesse que fazem-nos conectados a esses mesmos propósitos continua o nosso ministro Flacos a explicar como acontece aos corpos gigantescos do cosmos também nós outros espiritualmente caminhamos para o zênese evolutivo experimentando as radiações uns dos outros nesse processo multiforme de intercâmbio atração imantação e repulsão aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu que não souberam conquistar os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral disputando entre si a dominação da terra sim meu caro ouvinte a estrutura do mundo espiritual são cidades inteiras organizadas quando o espírito desencarna sem se preparar sem se dar conta de que está desencarnado permanece mantendo os mesmos vínculos de propostas e segue como que inconsciente como que no automatismo dos próprios interesses buscando a satisfação dessas necessidades conservam igualmente quanto ocorre a nós mesmos largos e valiosos patrimônios intelectuais e anjos decaídos da ciência buscam acima de tudo a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária os homens terrenos que semilibertos do corpo lhes conseguiram identificar de algum modo a existência e recuaram tímidos espavoridos espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável encravado em tenebrosas regiões além da morte se isso acontece naturalmente muitos de nós ao descansar ao dormir ou ao ter a possibilidade da vidência nós identificamos essas regiões essas pessoas nessas condições e aí julgamos que existe esse local de punição eterna o inferno mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que esse local é passageiro é temporário está de acordo ainda com a condição inconsciente da ignorância e da miséria humana que nós acalentamos para nós mesmos estendendo-a no mundo espiritual então não é uma região definitiva o inferno é um problema de direção espiritual o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor o sofrimento é reparação ou ensinamento renovador grande benfeitor o nosso querido ministro Flacos que vem nos apaziguar que vem nos consolar que vem nos auxiliar e é o que nós precisamos estabelecer para cada um de nós caros ouvintes essa busca consciente e constante precisamos do consolo do amor do Cristo precisamos da fortaleza moral para fazermos as escolhas que nos conectem aos espíritos sérios aos espíritos bondosos à luz dos mensageiros divinos por isso vamos enviar para você mais uma vez aquela mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Pão Nosso Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel O Capítulo 160 A Grande Luta Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais afirmou Paulo de Tarso em Carta aos Efésios Capítulo 6 Versículo 12 do Novo Testamento E Emmanuel escreve Segundo nossas afirmativas reiteradas a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso O silêncio e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais e ainda hoje entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhe são próximas agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso a terra é igualmente sublime degrau do céu quando alguém se reporta aos anjos caídos os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso de onde se expulsa são criaturas sábias e luminosas não se verifica o mesmo quando o homem culto se entrega a condição de estabelecer frente a uma universidade ou de um tempo geralmente o observador terrestre relaciona o crime não se detendo porém no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou a grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso as cidades e edificações humanas são zonas celestiais nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos e sim as hostes espirituais da maldade com as quais nós sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco vastos arregimentos de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perder os ativos companheiros de ontem Emmanuel para o seu coração para o nosso coração meu caro ouvinte lembrando-nos que a responsabilidade das conexões que estabelecemos com o mundo espiritual é por conta do nosso uso de livre-arbítrio então façamos a qualificação das nossas escolhas no esforço constante do exercício do bem para que o amor do Cristo e os valores dessas hostes celestiais atinja a cada um dos nossos corações muita luz em sua vida meu caro ouvinte em seu lar em seu trabalho um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão